Ian Cui, o pole position para a primeira etapa da Fórmula 3 Sul-Americana aqui em Piriápolis. Ian, você já andou no ano passado, o que você pode falar dessa pista de Piriápolis, mais um circuito de rua na vida de vocês? É, é um circuito bastante difícil comparado a Santa Fé, porque é muito difícil de ultrapassar aqui, é muita curva de 90 graus, então por mais que você chegue no cara da frente, quando ele dá o motor, ele abre uma boa distância, aí você tem que remar tudo de novo para chegar, e é meio que assim a corrida inteira. Ano passado a gente brigou bastante, a gente largou, a gente fez um segundo e um terceiro, na segunda corrida que a gente terminou em terceiro, a gente largou de quarto, mas o Cantelli errou, e com isso a gente conseguiu o pódio, porque se não, para passar aqui é complicado. A pista é boa, eu prefiro mais aqui do que Santa Fé, também é um pouco mais animado, principalmente o pessoal parece que aqui gosta mais ainda do que na Argentina, e é um circuito que é concentrado e não pode errar, porque aqui errou, pregou, acerta, aí ia acabar. É legal também andar fora do Brasil, outro público, o circuito Lota, que ano passado encheu de gente, esse ano deve encher de novo, é gostoso andar fora do Brasil, fazer parte de um evento internacional? Sempre é bom, porque é prestigiado por mais gente, mais do que os brasileiros, principalmente que aqui dá muito público, e o pessoal do Uruguai pode entrar nos boxes no final, ficar aberto ao público, e dá muita gente, os caras podem olhar na Argentina, ainda dá muita gente, só que é muito restrito, não pode entrar tanta pessoa nos boxes, e acaba dando bastante gente, e muita gente adora isso aqui, né? Então é bom que eles apreciam e gostam. E esse o Ian Cunha, pole position para a etapa de sábado da Fórmula 3 Sul-Americana.